Música Paciente Balon, na sala de emergência, ator de ir à cadeira, também espaço lá todo. Sefe do Departamento de Emergência, Aldegar Lopes Martins, explica, Bem, na sala de emergência, o Hospital Nacional Guido Valadares, paciente Baraglio, paciente Balon, obrigado, tem que turca toba deite a cadeira, tambafate em toba no cama latão. Em emergência, antes de ir à cadeira, quando o paciente Baraglio, não há cama suficiente, então só há cama 35 de, mas 5 de, então há uma fase de trato melhor, e a hora de 30 de. Não há asesmentes ou observação, há tratamento intensivo, então só há cama linda. Mas o momento, a cama na Cunhoto é uma barata por cadeira. É uma hora Inscr Positio, em convertência de investimento para o pessoal. Então a gente vai conseguir fazer isso aí e fazer isso. E então é tudo isso faz. Estamos aqui com o caso da U.S. A gente não vê o caso da U.S. A gente não vê o caso da U.S. A gente tem o caso de fazer isso. A gente já está em Toba em Têbarais. Então ela vai precisar de Fátima e já está em Twardess. E aí ela vai fazer isso, ele vai fazer isso aí. A gente vai fazendo isso e vai fazer isso aí. Agora vai fazer isso aí e vai fazer isso aí. para fazer com a ideia de fazer transferência para a manhã com a espacia neva ting a tutora de emergência tem que ter atendido para emergência e tempo balu a partir lá e para em atua para a ramas naquina tem lá e a dunia para mim bebe a mulher bebe caso O Degar Martins informa que o Banco de Emergencia e o Hospital Nacional enfrenta a Cleurona, mas agora o governo será que resolve. O Banco de Emergencia está de forma de dar o domingo, mas agora o governo será que resolve. Dizem que o número de pessoas não são mais rápidos. Agora, nós vamos lá para a barra, não é? Nós temos que ir para a barra. Dada uma sala emergência, o Hospital Nacional Guido Valadares e a cama Tolonulo restam em Lima, os sinúmeros, Tolonulo e a sala Laran no cama Lima e a sala emergência em Oin. Celina Lopes, Dilma Suzete, GEMEN.